Os sorrisos estampados no rosto, assim como o curso escolhido, indicam um dos momentos mais esperados do ano para milhares de estudantes, a entrada na universidade. Para o segundo semestre, a UFSM recebe 1.609 novos alunos, distribuídos em 42 cursos nos quatro campi. Eu quero tentar estudar o máximo possível, porque é um curso que tem a fama de ser bem difícil e das pessoas rodarem bastante. Eu quero rodar o mínimo possível, pegar o mínimo possível de exames, mas eu sei que não é bem assim, nem tudo que a gente quer a gente consegue, mas vou tentar. Espero ser muito feliz, que eu consiga me realizar profissionalmente e fazer aquilo que eu gosto. A cidade é bem diferente, como eu disse, eu vim de São Paulo, então é totalmente diferente, costumes, jeito de falar tudo. Hoje é cultura. E eu estou muito feliz, eu acho que vai ser uma porta nova que vai se abrir e eu espero ter umas expectativas muito boas. No curso em si, estou bem positiva sobre o que vai vir pela frente. Eu estou bem ansiosa, porque eu sei que são coisas novas que vão acontecer na minha vida, novas pessoas, novos amigos, muitas dificuldades a serem superadas, muita coisa para estudar e no final, uma profissão. O Sisu e o Enem possibilitam que a universidade alcance alunos de diversas partes do país. Qual é a tua cidade de origem? Santa Maria. A cidade que eu vim é Lençóis Paulista, em São Paulo. Estou daqui em Santa Maria. Ribeirão Preto, São Paulo, a interior. Eu vim na cidade de Castanhal, no Pará. A Lecita veio para Santa Maria em 2018 estudar Química e após meio ano percebeu que tinha outra vocação. Agora ela ingressa no curso de Terapia Ocupacional. O UFSM é uma cidade, é uma coisa que te disponibiliza, você ter coragem de chegar até onde você quiser, porque vai ter amparo da universidade também. E é muita coragem você sair do lugar que você está, da sua comodidade, da sua casa, da sua mãe, e você simplesmente seguir o que você quer. Foi bem difícil, mas eu estou aqui, estou aqui até agora, estou adorando. A recepção dos estudantes é organizada por cada centro de ensino e coordenadorias de curso, com o apoio da PRAE, PROGRADE e DCE. O tema da Semana da Colorado desse ano, desse segundo semestre, é estudantes da América Latina em defesa da educação. Muito por a gente compreender que esse momento político que a gente está vivendo é um momento em que a educação pública foi eleita como principal inimiga do governo, não só no Brasil, mas também em outros governos latino-americanos, e em função disso a gente escolheu essa temática por compreender que ela é muito importante de estar sendo discutida, da gente trazer esse assunto para os estudantes em um momento em que a gente tem que se colocar mais do que nunca em defesa da educação pública. Nós somos convidados e vamos aos vários locais que nos convidam explicar como funciona a universidade, quais os regramentos, o guia do estudante, a avaliação da instituição, a autoavaliação, como ela é importante, se o curso vai ou não vai fazer ENAD lá no final, que importância tem isso para a instituição, como vai ser a colação de grau deles daqui a quatro anos, que não vai mais ser aquela colação de grau que eles precisam pagar para isso, hoje nós temos a colação institucional. Então, a gente está presente em todas as unidades falando da recepção dele como um todo na instituição. E os cursos e as unidades fazem suas programações próprias, então muitos fazem a arrecadação de alimentos, fazem visitas, um exemplo lá no Jardim Botânico, o pessoal leva os alunos a fazer um piquenique lá, faz um tour pelo campus, acaba conhecendo a instituição em termos de número, acaba conhecendo a instituição em termos de RU, de biblioteca, como que ele faz para ter acesso a tudo isso. A gente procura tornar a calourada, a recepção dos calouros, algo bem informativo. E para os novos alunos, a dica é acessar o Manual de Sobrevivência. Lá tem uma série de informações importantes para quem inicia a vida acadêmica. E para os novos alunos, a dica é acessar o Manual de Sobrevivência.